A gente segue aqui comemorando o dia mundial do café, tô aqui ó, saboreando esse cafezinho delicioso que é feito aqui no Agro Mais, porque de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, só no ano passado o consumo cresceu 1,7% no país. Em Manaus tem cafeteria, apostando em toques mais regionais, vamos ver? Ele está na casa das pessoas todos os dias. Seja de manhã, no cafezinho da tarde ou até mesmo à noite, eu gosto sempre de ter um cafezinho, seja com leite, seja o café puro. Eu sou realmente um fã, é confesso do café. O café pra mim, depois a água é a bebida que eu mais consumo. Aí eu tomo ele de manhã, tomo a tarde e se deixando bater à noite. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo e fica atrás apenas da água. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, ano passado o consumo cresceu 1,7% no país. 9 em cada 10 brasileiros consomem o produto. Independente se é o colado, se é o café expresso ou até o café aromatizado, que está muito em moda agora também. Mas eu sou uma boa cafeira, posso te dizer isso. E pra quem acha que café é tudo igual, está muito enganado. Existe uma variedade de tipos e cada grãozinho dá um toque especial no sabor. A cada extração um sabor diferente que a gente consegue proporcionar, né? Desde o mais forte, que é o café expresso, que é o mais conhecido talvez, até os cafés mais fracos, né? Mais adocicados, digamos assim, que a gente consegue extrair através dos filtrados. O queridinho dos brasileiros é a estrela de hoje. Dentre as diversas opções que o mercado oferece, como o café expresso, com leite e o captino, que são os que mais saem na hora de tomá-lo, não pode faltar um bom acompanhamento. Pão de açaí e pão de tucumã com castanha. Hum, esses fazem sucesso com os clientes desta cafeteria de Manaus, que apostou em ingredientes mais regionais. O amazonense, ele gosta de um tucumã, ele gosta de uma tapioca, ele gosta de um queijo coalho. Então a gente viu que era inevitável a gente operar oferecendo esses produtos regionais. Por lá, também é possível encontrar o café com cumaru, planta nativa da Amazônia, também chamada de baunilha brasileira. Nos Estados Unidos, eles são muito rotineiros em trabalhar com leite, baunilha e no café. Então eu pensei que a casa é legal, esse gosto do café com a baunilha, além de dar aquela adocicada e dar um aroma maravilhoso, como você pode perceber aí. E para comemorar essa data, nada melhor do que um brinde, né? Viva o café! Ele está na casa das pessoas todos os dias. Seja de manhã, no cafezinho da tarde ou até mesmo à noite. Eu gosto sempre de ter um cafezinho, seja com leite, seja o café puro. Eu sou realmente um fã. O café é confesso do café. O café para mim, depois da água, é a bebida que eu mais consumo. Aí eu tomo ele de manhã, tomo à tarde e se deixando bater à noite. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo e fica atrás apenas da água. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, ano passado o consumo cresceu 1,7% no país. Nove em cada dez brasileiros consomem o produto. Independente se é o colado, se é o café expresso ou até o café aromatizado, que está muito em moda agora também. Mas eu sou uma boa cafeira, posso te dizer isso. E para quem acha que café é tudo igual, está muito enganado. Existe uma variedade de tipos e cada grãozinho dá um toque especial no sabor. A cada extração, um sabor diferente que a gente consegue proporcionar. Desde o mais forte, que é o café expresso, que é o mais conhecido talvez, até os cafés mais fracos, mais adocicados, digamos assim, que a gente consegue extrair através dos filtrados. O queridinho dos brasileiros é a estrela de hoje. Dentre as diversas opções que o mercado oferece, como o café expresso, com leite e o captino, que são os que mais saem na hora de tomá-lo, não pode faltar um bom acompanhamento. Pão de açaí e pão de tucumã com castanha. Hum, esses fazem sucesso com os clientes desta cafeteria de Manaus, que apostou em ingredientes mais regionais. O amazonense gosta de um tucumã, ele gosta de uma tapioca, ele gosta de um queijo coalho. Então a gente viu que era inevitável a gente operar oferecendo esses produtos regionais. Por lá também é possível encontrar o café com cumaru, planta nativa da Amazônia, também chamada de baunilha brasileira. Nos Estados Unidos eles são muito rotineiros em trabalhar com leite, baunilha no café. Então eu pensei que a casa legal, esse gosto do café com a baunilha, além de dar aquela adocicada e dar um aroma maravilhoso, como você pode perceber aí. E pra comemorar essa data, nada melhor do que um brinde, né? Viva o café! E viva o café!